Atos de Deus na pandemia, devocional de hoje da maldição para a bênção. Texto bíblico Abacuque 3, de 1 a 6. E assim diz a palavra do nosso Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Paus, a sua glória, cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Essa é a visão de Abacuque da grandeza de Deus. O autor da nossa devocional de hoje é o pastor Evaldo. Evaldo e Ivanete são nossos missionários em apoio, indo para Portugal para plantar uma igreja na cidade de Moita. Estão aguardando passar a pandemia para seguir em viagem. E ele escreveu assim, Este título é provocativo, porque sei que Deus sempre transforma a maldição em bênção. Penso que é oportuno pensarmos neste tema em tempos de pandemia. Neste momento questionamos, por que Deus tem deixado isso acontecer no mundo? Ou, por que tenho sido afetado direta ou indiretamente? Eu não tenho dúvidas que a resposta é simples. Isto é consequência do pecado. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. É o que diz Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Mas existe uma esperança. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Abacuque, capítulo 3, verso 3. Logo, você pode escolher murmurar e sofrer as consequências da maldição do pecado ou glorificar a Deus e receber a bênção da vitória. Eu prefiro glorificar. Amados, pelos meus planos, hoje deveria estar fazendo a obra de Deus em Moita, Portugal, obedecendo ao índio de Jesus, pregando o Evangelho aos portugueses. Ao invés disso, estou em isolamento no Brasil. Pense na frustração do missionário. Glória a Deus em tudo, dai graças. Neste isolamento, Deus me permitiu compartilhar suas bênçãos com outras pessoas e eu prefiro glorificar. Amados, eu tenho muito que glorificar a Deus nesse tempo de isolamento. A primeira bênção é que estando no Brasil e por isso não pude seguir para Portugal, pude falar do amor de Deus para a vizinha que entregou seu coração a Jesus. Neste momento, estamos fazendo contato com o marido dela. A segunda bênção, vimos nosso filho mais velho que irá conosco para Portugal, conseguiu um emprego dois dias antes do isolamento e hoje está trabalhando em home office. Terceira bênção, Deus tem proporcionado ao Avanete abençoar e estar com sua mãe em meio a essa pandemia. Se estivesse em Portugal, isso não seria possível. Que bênção para nós? Por mais de três anos, não conseguimos reunir toda a família. Neste tempo de isolamento, almoçamos juntos quase todos os dias. Temos feito cultos domésticos quase que diariamente, além de vários outros desdobramentos de estarmos juntos nesse tempo de reclusão. em tudo isso, pude ver Deus transformando maldição em bênção. Não desanimemos e percebamos o cuidado e os atos de Deus em nossas vidas, mesmo em tempos de pandemia. Nada de murmuração, ainda que não tenhamos constatado tudo aquilo que a gente esperava constatar, mesmo que não estejamos vendo as coisas de forma palpável, precisamos crer que a vitória virá e o fim da pandemia passará. E poderemos, então, glorificar Deus plenamente, mas não podemos deixar de glorificá-lo agora. Eu creio que assim podemos experimentar os atos de Deus em meio à pandemia, transformando maldição em bênção. Então, vamos orar? Vamos orar para que cada um de nós experimente o cuidado de Deus em meio à pandemia. Vamos orar para que não murmuremos neste momento difícil, mas que levemos os nossos problemas a Deus e possamos agradecer. Vamos orar para que este isolamento se torne bênção na vida daqueles que amam a Deus e da sua igreja. Deus o abençoe. Deus abençoe a sua família.